Está pegando fogo o mercado da bola! Puta vida! E agora pra desligar essa merda, hein, meu? Tu gosta de Neymar ou não gosta de Neymar? Eu gosto do futebol, meu Deus. Ele é um craque ou não é um craque? Ah, mas é craque, né? E tu acha que nós vamos ganhar a Copa do Mundo com o Neymar ou não? Vamos ganhar a Copa do Mundo com o Neymar, sim! E ele foi pra isso, irmã, por dinheiro ou ele foi só por alegria, a camisa do futebol? Não, eu acho que ele foi pelo dinheiro. Pelo din-din? Pelos 9 milhões por mês? Uh, 9 milhões! Torcedor palestino queimou a camisa do Neymar. Eles estavam bravos, pois o Neymar foi para o PSG por um preço de 822 milhões de reais. Mas 822, tá ali? É 822 milhões de custa uma camiseta? Mas olha, não sei, eu só sei que o Neymar não tá ali aí. O torcedor palestino pegou, queimou a camisa, teve prejuízo só porque tava brabinho. Sabe que o palestino, né? Explode tudo, queimou tudo. Então, esse torcedor palestino queimou a camiseta de Neymar porque ele foi transferido por 822 milhões. É, também pelo palestino ou quem queimou a... Não, é que o Neymar também era muito querido pela equipe do Barcelona, sabe? E daí ele sai de lá, foi no CT hoje de manhã, se despediu dos amigos. Inclusive, o Messi gravou um vídeo emocionante, se despedindo o Neymar, falando que ele ajudou muito. Só que tem, claro, não são todos os torcedores, mas tem algum torcedor do Barcelona que pegou... Tá bravo com o Neymar. Botaram cartazes do Camp Nou chamando o Neymar de traidor. Também compararam com um cara que também saiu do Barcelona e foi pra Real Madrid nos anos 2000 ali. Então, o Neymar, não sei se ele volta, mas foi há muito tempo, Carla. É isso aí, então. Essa é a notícia bombástica do mundo de futebol. Neymar se transfere agora para o PSG por 822 milhões. Quanto milhão? Uh!